Emissão, embarque nesse avião e sinta a sensação de voar! Olha a Dona Nísia tomando sopinha, sopinha de mandioca com carne. Dá mais sopinha pra ela, Polentina. Não bebe tudo. Dá mais sopinha pra ela, Polentina. Hoje é o dia da mentira, 1ª de abril de ano de 2016, sexta-feira, Dona Nísia comendo sopinha, acordou agora, 14 horas e 10 minutos. Ela vai acabar de comer e vai voltar pra cama, porque hoje não tem sol em Curitiba. Hoje Curitiba está nublado, hoje Curitiba está meio frio e meio calor. Mais uma, mais uma, a última. A Cris está te vendo. E aí comeu tudo, cara! Comeu tudo! Comeu tudo! Olha a paciência da Dona Nísia. Olha pra cá, Dona Nísia. Fala, oi Crisne! Oi Crisne! Fala alto que você ainda está com sono, né? Oi Crisne! Ah, oi Claudinha! Venha me ver, Claudinha! Venha me ver, Claudinha! Então tá, ela está com sono ainda. Ah, eu estou feia. Também? A última, a última, a última, a última, a última, a última. Velha, vou te ligar por aqui. Tchau! Também está 16 graus? Você vai querer calor? velha, eu vou? Olha só. Tchau! Eu vou te arkadaşlar. Eu vou te para me ir embora. Eu vou te servir! Eu te fini.